É isso aí galera, vamos terminar aqui, vamos tentar terminar hoje o palio, tá? A gente já vai pôr a travessa, estão aqui tanto a travessa quanto o fechamento e depois a gente vai fazer remendinhos ali no paralama, tá? Muita gente vai falar assim, mas pô, um paralama desse custa 60, 70 reais, tá? Um paralelo pessoal, o original difícil até de encontrar. Como o dele é original, a gente vai tentar recuperar, manter a peça original ao invés de pôr uma paralela que pode dar muita diferença de alinhamento, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo, se você curtiu esse vídeo tem o que fazer, Zé? Tem vídeo aqui embaixo, deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo e não esquece de deixar o seu like aí pra ajudar o canal. Isso galera, eu queria aproveitar também, dizer que ontem a gente foi visitar o encontro de carro, tá? Interessa qual a cidade e fica muito frustrante, pessoal. A gente chega lá pra conhecer o carro, pra conversar com o dono, pra saber a história do carro. Aqui no Brasil, o povão tem o hábito, tá? De encontro, essas coisas. Eu lego o carro e vai bater papo com os amigos e tal. E o pessoal chega ali, ele quer saber sobre o carro, ele quer entender onde foi feito esse carro, quem fez, às vezes ele tem um carrinho ali pra fazer e não tem ninguém pra dar nenhuma... Assistência e tal. Lá tinha uma F100, F100, que é a caminhonete? Uma F350. A F350. Pessoal, eu tava... 350. 350. Tá, não interessa. Um Hulk igual a do Hulk. Eu queria abrir, ele tava aberto, com os vidros abertos. Eu queria abrir pra ver embaixo na porta se era mais ou menos o que eu tinha feito. Tinha ninguém, pessoal. Como é que você vai chegar e abrir o carro de alguma pessoa pra você olhar? Isso. Ajudaria. Ajuda quem tá precisando. Ou, tô precisando olhar no motor ali, o negócio. Galera, vamos mudar essa cultura. Vamos lá. Na hora que a gente... É... No encontro, tenta ficar em volta do carro ali. O pessoal precisa saber, tá? Aí vocês vão aumentar o número de apaixonados por carro. Porque só chegar lá, ficar olhando, ver o carro parado, a gente vem em revista, tá? A gente vai pra ter um contato pra saber como foi feito, quem fez, por que que foi feito daquele jeito, tá certo? Então é isso, galera. Um abração pra vocês. Abração não, que o vídeo tá só começando. Vamos pro carro aqui que tem bastante coisa pra fazer, tá certo? E não esquece, hein, galera. Mão na lata. E por que que não pode mandar abraço no início? Ah, porque fica parecendo despedida, né, mãe? Fica parecendo que tá despedindo. Um abração pra galera toda aí. Pessoal, o encontro foi o de Batatais, um abração pra vocês. Mas não é só o de Batatais, não. São todos os encontros no Brasil inteiro, tá? Você não tem contato com o dono do carro, você não sabe nada sobre o carro. Olhar a plaquinha, pessoal. Você abre a revista, olha o carro, vê, tem os dados todos. Melhor do que aquela plaquinha só que tem lá em cima, pessoal. Vamos mudar essa cultura nossa aí. Mostrar mais, né, deixar mais. Conversar, trocar ideia com as pessoas, pra quem tá começando aí, pra incentivar. Falamos demais, vamos trabalhar. Bom, galera, estão aqui as duas peças, tá? A travessa e o fechamento. Pra quem não conhece, essa é a travessa que vai aqui, tá? E depois dela colocada, a gente vem e põe o fechamento dessa travessa. Agora eu vou ver o que é preciso pra ela encaixar. Ela já vai me dizer também se eu preciso abrir um pouquinho mais o monobloco pra lá ou fechar, tá? Então, mas antes eu vou corrigir algumas coisinhas. Vou fazer uma limpeza desse ferrugem aqui, tá? Aonde tiver o ferrujado, a gente vai dar uma limpar. Olha, vai passar o wash prime já direto, né? Não vou precisar fazer o tratamento aqui, porque demora um pouco. Passando o fosfatizante, demora um pouco pra secar. A gente já devia ter feito isso, mas eu queria mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, como a gente tirou, ó. Eu mantive a calafetação aqui, pessoal, ó. Pra gente vir encostar a peça nova aqui e já ter o alinhamento nessa parte de cima, como eu disse no vídeo. Tá ok? Aqui também, ó, mantive. E agora a gente vai tirar essa ferrugem. Pessoal, essa ferrugem é de fábrica, tá? O pessoal acha que o carro não enferruge. Enferrugem sim, tá? Nessas partes sim, ó. Porque é dado um banho com a carroceria montada e às vezes não consegue entrar esse banho aqui, ó. De proteção da fábrica, não consegue entrar por entre as peças. Pessoal, muitas vezes eu falo a calafetação e tal, como eu falei aqui na outra peça. Galera, vou mostrar pra quem não é da área, tá? Eu esqueço que tem muita gente que não é da área assistindo meu canal agora. Aí eu vou explicar pra vocês. Calafetação, pessoal, tá vendo essa? É tipo uma borracha aqui, ó, que é passado, pessoal, pra não ter infiltração de água. Ela é passada em todo o contorno, aonde houver duas chapas, uma juntando com a outra sobreposta, tá? Ela é sobreposta, ponteada e aí fica um vão, igual a esse aqui, ó. A fábrica vem e passa uma calafetação. Aqui seria o caso de passar, mas não sei porque a Fiat não passou, tá? Mas seria o caso até de passar nesse local. Então, aqui como vocês podem ver, é uma peça de reforço aqui. Quando ela é sobreposta a chapa aqui, pode ocorrer infiltração entre ela e a chapa, entre o reforço e a chapa aqui, e acontecer de apodrecer. Então, eles vêm e passam essa calafetação passada com pincel mesmo, viu, pessoal? Pincelzinho aqui. Alguns robôs, alguma parte é robô que aplica, mas em algumas partes... Ou é feito manualmente lá na fábrica. Passou, passa o pincel pra dar o acabamento e aí veda a entrada de água. Isso aqui é chamado de calafetação. Passou, passa o passo a passo. Passou, passa o passo a passo. Passou que tem o dado a terra. Passou que tem o segundozę. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Mão na lata. Mão na lata.